Meu nome é Nilson Sena, sou especialista em Micronossicemiótica e Iridossomatologia. Esse estudo da íris dos olhos é possível revelar as características da personalidade e também as características físicas. E nesse diagnóstico a gente faz a avaliação geral do corpo humano desde o pré-natal se a pessoa tem depressão, se tem traumas guardados no HD da mente. E esse exame também revela as características físicas do corpo humano se a pessoa tem problema de estômago. E é muito rápido esse diagnóstico. É um diagnóstico muito avançado na Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália e no Brasil. Nós fazemos esse estudo através do Instituto Rabide de Curitiba, onde nesse instituto traz informação da Universidade Rabide dos Estados Unidos. E esse estudo é muito capaz de ver como é que está o estado físico e até mesmo as características da personalidade. Estudando o padrão da personalidade a gente consegue assim fazer um trabalho da lapidação do diamante interior da pessoa através dessa avaliação da índice dos olhos. E aí E aí E aí